Com o final do ano chegando, muitas pessoas ficam curiosas para saber o seu futuro e procuram uma cartomante para prever o ano seguinte. Segundo a Sibeli, o amor está entre as primeiras preocupações e a saúde em último. Olha, por incrível que pareça, o tema mais procurado envolve os amores e os relacionamentos. Eu costumo dizer que de cada 10 pessoas que me procura, 9 vêm com questões de amor e relacionamento. E aí depois vem trabalho, finanças, aí vem questão de família e, por último, a saúde. A procura pelas previsões acontece todos os dias, mas em 2020, ano da pandemia, a ansiedade em saber o futuro aumentou. Porque é um período onde as pessoas querem saber como é que vai ser o ano seguinte, o que é que vai acontecer, em relação às cartas, em relação ao tarot, em relação à numerologia. Então, é um momento de bastante intensidade no sentido de procura pelas questões do esoterismo. E para o ano de 2023, já tem previsão com resposta nas cartas. 2023, ela já traz aqui, pela questão da numerologia, a somatória do ano de 2023, dá o número 7, que é o número regido pela espiritualidade. Então, muito provavelmente, a gente vai ter muitas questões relacionadas à espiritualidade envolvido no ano de 2023. 2023.